E aí Celeste, dá uma atenção, chega aí Ô, vamos lá na quadra de nações lá Tá tendo um fluxo lá, vamos lá ver se entramos os caras Mano, eu vou fazer um videão aí, ó, algo menos Vamos mudar grau de lado Certo? Mano, Celeste é tudo louco da cabeça Mano, os parceiros falaram que tá ali Vou encostar lá pra ver qual que é Esquece, filho, que é trato O Celeste tá na bota Vamos ralar o estribo? Vai Opa Estribo aqui pra nós é o que? Fácil, filho Não grita mesmo Esquece, fica, que é motospoy Mano, é problemático, mano Já tentei ensinar o grau pra ele Caiu na minha frente umas quatro vezes virando no grau, mano Pichão é doido, tem medo não Vamos ver se dá a gente trombar alguém por aqui Olha, as meninas, ó, tá aí demais, né, ó Olha, as meninas, ó, tá aí demais, né, ó Vai da onde? Deixa eu ver se eu consigo falar com os manos aqui E aí, filho, vamos gravar o vídeo agora Tô aqui em uma ações, parceiro, você tá por onde? Vou desafiar o Celestinho Ô, eu desafio você andar dois minutos assim Mano, né, desafio qualquer pessoa Mas não desafio o Celestinho Meu Deus Ele vai andar assim mesmo, mano Que louco da cabeça Ele vai andar mesmo Ó, ainda tá com o pé lá no guidão, tá? Mano, eu não vou deixar os dois minutos, senão... Olha, ó, já perdeu Tô levando o Celestinho, né, que vai perdição aqui, fi O mundo sem volta Tal do grau Ave Maria Qual é essa rua, meu Deus do céu? Ave Maria! Tá contando aí? Tá Então tá indo, vamos Agora, vou ensinar o Celestinho Andar, graças ao teu freio da frente Ó, o menor Mano, tô falando, essa rua vai virar rua do grau, mano Sem erro Você é louco, parceiro Não, doida Não, doida a cabeça O chão tá prendendo ainda Vai com os dois pés, louco Ó, rapaziada A roda dele tá parando, mano A moto tá jogando pra caramba Olha, ó Vai, louco, na cabeça Olha, rapaziada Meu Deus, ele tá subindo muito torto, rapaziada Tá Dá uma tensão, família Nossa, eu vou acelerar só uma vez, ó Já era Que vai embora Ô, dá uma tensão Ô Quando você for subir, ó Você faz assim, ó Você breca Esfreia E acelera Esfreia Ó, assim, ó Dá uma tensão Costa Vai Aê, louco Vai Breca mais Breca mais Mais devagar E acelera mais Vai Aê Ó Ó As As E E Assim, rapaziada Vocês sabem Oi, Mané Olha É Assim É Assim Assim É Assim É Assim Na descida Não Só na subida Agora tá parando, mano Calma, rapaziada Vou chamar ele aqui Vou rodar aquela roda Pra ver como é que tá Oi, Costa Mané, para a moto aí Põe no pezinho Eu quero ver essa roda Como é que tá Pra não Tapar, não E joga ela pra lá Aí Vai, baixa aí Vem pisar na pinça Mais uma vez Ah, não Acho que eu disse Isso daí Calma Tá Vai, levanta Agora vai Aí a diferença Da cabeça Agora é só marcha, fio Vai lá Eu nem toquei no freio Mas eu acho que foi nós Que ele viu errado Vai lá Ó, deixa eu te falar Mané, você vem Aí você dá uma brincadinha no freio Dá uma brincadinha no freio Aí Queima Aí dá uma brincadinha E solta Aí só marcha, fio Só usar o freio Vamos ver Bricou Ó Ó Ó Mano Mano Eu vou ali pra cima Ele tá chamando Um lugar mais Dovinho em cima Pegar o Xerão Que mocha Ó Levei o Celestino No topo da ladeira Ó Ó Boa, boa rata Aí, agora é um rachinho, Celeste? Agora é rachinho Agora é Carburadinha lá, ó Cinha garibas Vamos ver o que ganha Quem ganha, Bia? Carburado ou ajeitado? Pau Dessa jeito Será? Hum O que ele foi?